Olha, eu quero saber de você aí, telespectador, participe também através do nosso WhatsApp. Qual que é a graça que tem você participar de uma rinha, ver ali dois galos se matando, animais se machucando? Isso é crime, sim, combatido pela polícia. Quem vai dar mais detalhes sobre uma rinha de galo que foi combatida nesse final de semana é ela, Mariana Távora, que já está aqui comigo ao vivo. Bom trabalho pra você, Mariana. Obrigada, Lucilio. Olha, uma rinha de galo foi encontrada mesmo lá na cidade de Palmeiras de Goiás. A polícia militar recebeu a denúncia de que isso, esse crime, estava sendo praticado na zona rural da cidade e, portanto, eles se deslocaram até lá. No local, eles encontraram, no interior de um galpão, a polícia militar se encontrou dezenas de pessoas, entre elas apostadores, espectadores, organizador e o proprietário do local. Todos eles foram abordados, foram identificados. Lá também, a polícia encontrou 243 galos nas gaiolas vivos, 5 galos, infelizmente, mortos. Provavelmente, claro, provenientes dessas rinhas, né? Que são, os galos ficam brigando até a morte mesmo e as pessoas ficam apostando a vida desses bichos. Diversos apetrechos também utilizados pra poder fazer essa rinha foram apreendidos, além de 119.764 reais. Cinco pessoas foram presas e conduzidas juntamente com todo esse material apreendido pra delegacia de Trindade, pras providências legais. E a gente espera que essas pessoas fiquem presas, porque isso é um crime, é um maus-tratos aos animais. É uma coisa que é tão antiga que a gente já imagina que teria acabado, mas, infelizmente, tem gente até hoje praticando esse tipo de crime. Volto com vocês. Obrigado. Me desculpe quem faz isso, mas pra mim é um bando de idiota.